E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora e eu tô trazendo aqui pra você mais um Bolonha Birita. É o sexto episódio dessa nossa série aí a respeito de bebidas em geral, principalmente cervejas, tem mais variedades. E eu vou apresentar e falar aqui sobre a Corja Brew.38. Ela é apresentada aqui no rótulo, isso que eu vou ler agora então o que o próprio fabricante fala dela. Ela é uma American Pale Ale ou APA da escola americana, com fermentação alta, espuma cremosa de média duração e cor levemente cobre e brilhante. Já fez uma resenha, uma análise aqui no rótulo. Ela tem um corpo médio e seco, amargor moderado de lúpulo e aroma cítrico. E harmoniza muito bem com refeições ligeiras, como pizzas e burgers. Também dá pra ver aí que ela tem 5.2 de concentração de álcool e 38 IBU. Ou seja, o nome dela, na .38, é uma referência ao International Beaterness Unit. É um negócio assim. É uma escala de amargor da cerveja. Ou seja, quanto mais alto é esse índice na determinada cerveja, mais amarga ela vai ser. Vou até fazer a ressalva porque eu ganhei essa cerveja, eu não comprei. Ela estava ainda, não estava sendo comercializada. Não estava ainda assim, estava tudo pronto. Dá pra ver aí no vídeo, o rótulo está bonitinho, está tudo arrumadinho. Só que ele não estava ainda oficialmente no mercado. Ele devia estar dando apenas para os amigos e tal. Passe aí para os seus chegados e tudo para ver aí o que a galera vai gostar. Acredito que seja isso. Eu não conheço pessoalmente a pessoa, nem sei quem que é. Mas aí no Roto fala que é fabricado, engarrafado por, acho que é Lealdade, Indústria e Comércio de Bebidas Limitadas. Eu vou deixar aí nas notas do episódio os dados mais acurados. Tem aqui um trem, depois eu até brinquei no vídeo aí. Beba menos, beba melhor. Tipo assim, não, por que você não pode beber mais e beber melhor? Três pessoas tomaram. Eu, o Farsínora, o Bolonha e um amigo nosso que estava lá. O Bolonha não gostou muito, mas ele também, tanto eu quanto eles, a gente estava bebendo cerveja a tarde inteira. Então o paladar poderia estar um pouco enviesado. Eu gostei, mas quem gostou mais foi esse amigo nosso. Ele realmente gostou, achou que ela tem um sabor bom de laranja. E eu já não senti esse sabor. Tipo assim, algumas coisas conferem com o que está descrito no rótulo, né? Mas algumas coisas eu não achei. E ele fala aqui, né, pra você harmonizar com lanches leves e hambúrgueres. É evidente que, tipo assim, é difícil você arrumar alguma coisa que não combina com cerveja. De cerveja boa, né? Que é uma cerveja de alta alimentação, uma cerveja artesanal. Uma cerveja que eu gosto de chamar de cerveja premium. É difícil arrumar alguma coisa que não combina. E hambúrguer também é uma coisa difícil também de ser... É bem difícil você achar uma coisa que não combina com hambúrguer, né? Convenhamos. Mas realmente, se você acompanhar algum lanche... Não digo massa essas coisas, não. Se você comer um hambúrguer, né? Bem condimentado, com certeza eu acho que vai combinar pra caramba. Pulando aqui esse pequeno disclaimer aí, né? Vou citar aqui as minhas impressões. As nossas impressões. Ela realmente, ela é muito... Eu achei assim, ela fala que é médio, né? Ela tem muita carbonação. Você joga a cerveja no copo, ela sobe aquela espuma na hora. O que não é... Isso aí também tem que frisar que não é uma coisa ruim. Porque a cerveja boa, essa cerveja, sem ser essas populares que a gente bebe aí no boteco e tal... Ela... O colarinho não significa que a cerveja tá quente. Pode ser que também esteja quente, porque essa cerveja também não precisa de beber tão gelado, né? A gente bebe cerveja gelada pra poder anestesiar o paladar. Então você vai tomando essas porcarias aí e tá achando que tá bebendo bem. Mas na verdade, a cerveja boa não precisa ser servida estupidamente gelada. Não é comum. Você vai tomar aí uma bavária, por exemplo. Não tem como você tomar aquilo quente. Agora, já se a cerveja é de alta fermentação, você não precisa tomar estupidamente gelada. Mas mesmo gelada, ela sobe muita espuma. E segundo consta, né? Tem cervejeiros e sommeliers de cerveja aí que falam que essa espuma, o colarinho, é bom pra preservar o paladar da cerveja. E ela tem... Fala que é cor de cobre. Se é a cor de cobre... Pra mim, cor de cobre, ela é mais avermelhada. Eu achei ela tem um amarelo ou aranjado. Aranjado bem escuro. Ou um caramelo bem fosco. Você não vê o seu dedo do outro lado do copo. É um amarelo bem fosco mesmo. Caramelo, né? Amarelo, não. Caramelo. É bem... Acho que dependendo da luz, você pode ver que parece um pouco com cobre, né? Não sei também. O aroma é bem lupulado mesmo. Você sente aquele cheiro típico de pale ale, né? Mas eu não senti o aroma cítrico. Capim-limão, igual tem umas cervejas da Vals aí, ou outras brasileiras. E no fundo, bem no fundo, bem de longe, eu senti também uns traços metálicos. O sabor, eu achei... Na primeira golada, igual eu falei, parece que eu tinha tomado um... Sei lá, limão puro, assim. Sem nada. Mas, assim, igual eu te falei, eu tava tomando outro tipo de cerveja, então pode ter dado aquele choque. Já depois da segunda golada e terceira incidência, já achei mais, assim, parecido com um vinho seco. Esse amargor, ou esse mais azedo, ele fica um pouco na boca. E eu não achei ela muito encorpada, igual fala o Roto. O Roto fala que ela tem corpo médio. Evidentemente, se você for comparar o corpo de uma cerveja desse naipe, né? Com uma Itaipava, uma Skol, uma Glacial, é lógico que ela é bem mais encorpada. Mas eu achei, eu não achei ela muito, assim, eu colocaria esse médio pra leve, né? Tipo assim, eu não senti, eu falei, o amigo nosso sentiu o sabor de laranja. Eu não senti. E pra mim, o que ficou mesmo, o resíduo na boca, foi só um amargor mesmo, moderado. Nada desagradável. Eu já falei que ela deve combinar, realmente, combina com o Rango. Também já falei que era uma cerveja que ela foi, né? Foi me dada de presente antes do seu lançamento oficial. Se bem, eu entendi. Não é uma cerveja ruim. Não vai ser a primeira cerveja aqui do Bolonho que a gente vai dar bomba. É uma cerveja... Eu não sei o preço dela, pra falar se vale a pena comprar. Vou perguntar aqui pra quem me deu de presente se já tá vendendo. É, assim, aí se você tá afim de beber uma cerveja mais seca mesmo, tipo... Ou se tá aí com um hamburgão aí pra poder, né? Querendo alguma coisa pra acompanhar, uma cerveja de melhor qualidade. Ao invés de tomar essa Skol podre aí. Né? Se você quer estelar toar. Ao invés de tomar essas carniças aí. Se quer experimentar alguma coisa mais, né? Mais bem trabalhada. É, experimenta a corja bril aí. Ponto 38. E deixa aí nos comentários. Eu tô com outra dela aqui. Uma IPA. Uma IPA americana. Uma Indian Pale Ale americana. Da corde também. E eu vou, provavelmente, fazer, né? A resenha dela aí, posteriormente, no Bolonho em Birita. Mas, é só isso mesmo que eu queria falar. Se você conhece a cerveja, não deixe aí de comentar. E, no mais, é aquilo de sempre. Curta o vídeo, compartilha, assina o nosso canal aí. Que vai ter... Já tem algumas coisas interessantes, mas a gente tem muita coisa pra colocar aqui ainda. Que, com o tempo, a gente vai ajustando e coloca mais. Então, não deixe de se inscrever aí. E também fique aí com um abraço do Fascinora. E a gente se encontra na próxima.